bom então pessoal assista esse vídeo até o final que vocês vão ver o que o lula quer para o nosso país coisa que quem quem não é de esquerda já sabe que ele não é boa coisa para o nosso país então vocês vejam vejo o vídeo aí quem realmente o lula apoia isso eu tô falando para as pessoas que é de esquerda veja aí o que que o lula o santo de vocês faz querem quer para o nosso país então assista o vídeo aí aí vocês vão ver aí o delegado aí teodoro falando quem que é o mst e o que que o lula pediu os planos que o lula tempo o mst assista o vídeo e compartilhe valeu pessoal queridos companheiros e companheira do mt ft eu sou muito agradecido porque eu conheço um pouco a luta de vocês e eu sei a qualidade da garra de vocês sou muito grato a vocês porque uma sociedade a gente não constrói se a gente não briga e a democracia uma luta constante é uma luta quase que diária pra gente aperfeiçoar a nossa forma de luta e melhorar nossas conquistas e vocês sabem que a qualidade de vocês é impressionante e eu vou levar isso muito em conta por isso eu disse ao companheiro bônus diga aos companheiros do mt st que a minha gratidão por eles é muito grande nós vamos nos encontrar muitas vezes é um compromisso meu e eu quero que vocês saibam companheiros do mt st nós vamos voltar e vamos mudar esse país e vocês não serão apenas quadruvantes vocês terão sujeito da história pessoal eu sou teodoro ribeiro e conforme havia anunciado venho apresentar o primeiro vídeo este em relação à conduta do governo do pt da bahia frente às prisões em flagrante que fiz de vários marginais do mst nos municípios de iguaí e nova canaã sudoeste baiano os dois últimos governadores jaques wagner e rui costa cúmplices da anarquia desordem gigoloso do mst destruíram a segurança pública levaram o terror ao campo com invasões de terras e o novo cangaço as cidades com explosões de agências bancárias e o maior número de homicídios do brasil quero esclarecer que pela lei a princípio invasão de terra não é assunto de polícia funciona assim os produtores rurais invadidos têm que gastar com advogado e concursos processuais para pedir ao juiz reintegração de posse e esperar uma decisão que geralmente leva meses para sair não há desconto no imposto durante o tempo invadido e ninguém paga os prejuízos materiais e morais ainda é muito comum que dias depois da saída os invasores retornem e digam olha aqui não há nenhuma desobediência à ordem judicial trata-se de nova invasão e mais uma vez outro processo é iniciado um deboche dos delinquentes e um calvário dos produtores rurais alguma coisa precisava ser feita para por um ponto final na bagunça procurei uma delegada amiga a quem confidenciei que estava preparando uma operação e ela então respondeu lembre-se que nós da polícia somos subordinados ao governador que é do PT não se exponha não faça eu fiz busquei o apoio dos meus colegas da polícia militar e em uma madrugada o comboio de carros que faziam o transporte das armas e munições para mais uma invasão foi interceptado e os marginais presos e os veículos apreendidos um dos presos fábio dos santos líder municipal do movimento era filiado à facção PT e candidato ao cargo de vereador se não bastasse compareceu na delegacia um sujeito que se expressava com dificuldade com erros grosseiros de português e se identificou como o deputado Valmir Assunção do PT querendo ter acesso aos preços certamente acreditando que conseguiria afinal tratava-se de um deputado vermelho igual ao governador mas a carteirada não funcionou pois por não ser parente e muito menos advogado eu neguei a visita a partir daí o caminho foi aberto para o sistema agir recebi um e-mail da delegada agrária que resumidamente dizia o seguinte o líder estadual do MST Márcio Matos registrou que abre aspas o delegado doutor Teodoro Ribeiro é suspeito de ter recebido 25 mil reais para prender os trabalhadores furtou quatro rolos de lona dos sem terras e serve de capanga para os fazendeiros da região dias depois foi intimado pela corrigidoria da polícia civil braço político desse governo para perseguir policiais que não leem a cartilha do PT e mais duas acusações surgiram autorização para os fazendeiros andarem armados e plantar as armas no momento das prisões tive que me deslocar várias vezes até Salvador por conta desse tipo de gente veja pessoal esse é o comportamento típico da esquerda criminosa a quem cabe aquela frase acuse-os do que você faz chame-os do que você é nenhuma prova apresentada acusações maledicentes sepultadas muito desgaste e gastos sofridos e vários me perguntaram valeu a pena respondo faria tudo de novo cumpri o meu dever é preciso respeito à propriedade privada e aos produtores rurais que Deus nos abençoe e nos livre do comunismo um forte abraço a todos